E aí galera, beleza? Aqui é o DB de volta. Dessa vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Vai ser de desenho, obviamente, já que eu estou com o programa aberto. Só que eu vou fazer um pequeno tutorial de como eu faço rostos. Vou fazer bem rapidamente um rascunho. E apesar de eu não ser a melhor pessoa para isso, não mesmo. Se vocês quiserem aprender mais, procurem algum tutorial na internet, sei lá, algum curso, alguma coisa assim. Que vale muito mais a pena, peraí que eu tenho um pernilongo aqui. Beleza. Vou tentar fazer o possível para vocês entenderem mais ou menos como eu faço. Então vamos lá. Primeiro eu faço um círculo, eu vou fazer um rosto de uma mulher, que eu acho que é mais fácil. Faço um círculo, não se preocupa se estiver muito rabiscado, porque o importante não é isso. O importante é você conseguir entender o que você está fazendo. Vou fazer um traço no meio, já que eu estou fazendo o rosto de frente. É claro que, quando você for fazer um desenho mais complexo, não vale tanto a pena você fazer um desenho só com o rosto de frente. Faça de 3 quartos, que chama, porque tem o desenho de lado, que é a cabeça de lado. É a cabeça de frente, que está escroto. E a cabeça de 3 quartos. Normalmente se usa 3 quartos, ou alguma posição de cima, de baixo, alguma coisa assim, que fica melhor. Por quê? Porque dá mais dinamismo ao desenho. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui um queixo mais pontudinho, por ser uma mulher. Eu vou fazer um estilo meio mangá, que é o que eu estou acostumado, apesar de eu estar tentando mudar. Deixa eu pegar aqui, o queixo mais ou menos. Pronto. Deixa eu apertar aqui para inverter. Aliás, para quem já perguntou, eu provavelmente já respondi, mas não custa nada responder de novo. O programa que eu uso é o Paint Tool Sai. Sai, S-A-I, tudo maiúsculo. Ou, tanto faz, na verdade. Você acha fácil na internet, ele não é um programa caro, que nem um Photoshop, alguma coisa assim. E vale a pena, porque ele é bem fácil de usar, né? Vale a pena você baixar, ou sei lá, qualquer coisa. Porque ele é bem fácil de mexer, você pega o jeito bem rápido. Tem os atalhos bem simples também. Deixa eu continuar usando aqui, apagar o círculo. A mais que eu fiz. Ok, beleza. Depois disso, você tem que definir, mais ou menos, onde vai ficar o olho. Deixa eu ver se está bom no H. Não, não está bom. Na verdade, ele está meio tortão. Mas por causa do traço. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu reposicionar o traço. Na verdade, o certo não é reposicionar o traço, né? Mas... Eu vou... Para não perder muito tempo. Tá, beleza. Você tem que definir, mais ou menos, onde vai ficar os detalhes do rosto, o olho. Eu faço um pouquinho abaixo da metade. Na verdade, não tão pouquinho abaixo da metade. No fim do círculo, eu marco o nariz. E, mais ou menos, na metade aqui, entre o queixo e o nariz, eu marco a boca. É claro que tem aquelas proporções, tipo... Boca até o queixo. Do queixo até o nariz, é o mesmo da ponta do nariz até a sobrancelha e tal. Mas eu acho que o mais importante mesmo, assim, é você pegar esse valor da orelha. Que é entre esse traço dos olhos e o traço do nariz. É mais ou menos isso. Claro. Tem gente com as orelhas maiores, tem gente com a orelha menor, tem gente com a orelha de abano. Não que isso interfere em alguma coisa. Muito pelo contrário. Ok. Fiz mais ou menos aqui a... Como vai ser o rosto. Fazer um pescoço um pouquinho mais fino, na verdade. Por ser uma mulher. Mulheres têm pescoço mais fino na maioria das vezes. A maioria das vezes, claro. Deixa eu ver como marcar o olho. Deixa eu ver não, né? Certo. O que eu faço? Eu faço primeiro um pequeno círculo. Para ter uma noção de onde eu vou botar a pupila. Eu não vou botar exatamente aí, claro. É só para ter uma noção mais ou menos. Está meio esquisito até. Fica bem estranho. A boca eu vou deixar aqui em cima. Então, eu vou deixar meio assim. Vou deixar com uma cara de bunda. Ela, né? Uma cara de bunda. E o narizinho aqui, eu boto não tão em cima da linha, né? Mas, é o suficiente. Ok. Narinas. Vou botar um pouquinho mais para cá. Ok. Na verdade, acho que é mais para cima. Fica melhor. Ok. Narinas, narinas. Certo? Tá. Tá melhor. Já vou começar a fazer o olho. Pelo menos, no rascunho mais detalhado, né? Fazer um pequeno arco em cima. Porque a parte superior, arqueado. É sempre bom, na verdade, você treinar primeiro realista, né? Uma coisa que eu acabei meio que pulando e agora faz falta. Você começar a desenhar realista. Para depois você pular para um negócio mais estilizado. Uma coisa assim. Porque daí fica muito mais fácil de você conseguir deformar, né? Porque deformação, fazer um olho gigantesco e tal. E você acaba se adaptando melhor a vários estilos diferentes. Ok. Um pouquinho maior, talvez, aqui. Esse nariz vou deixar um pouquinho menor, né? Cílios, porque... Se realçar um pouco os cílios dá um ar mais feminino para o personagem. Principalmente quando você não é muito bom em deixar femininas as mulheres. É claro que o cílio não vai fazer milagre. Mas... É um fator. Ok. Fazer um pouquinho mais para baixo aqui. A boca já está... Deixa eu tirar aqui um pouco os traços para poder fazer melhor. Ok. Mais ou menos. Apagar um pouco o pescoço, porque ele está meio grosso ainda. Ok. Tá. Defini um pouco os detalhes do rosto aqui. Orelha e tal. Aliás, eu sou ruim com orelha, mas de qualquer forma. Começar a fazer o cabelo. Vou fazer uma cor diferente, mas na verdade tanto faz. É só para eu ter uma noção um pouquinho melhor. O cabelo você tenta fazer... Depende muito do estilo da pessoa. É... Eu sou muito ruim com cabelos também. Mas você pode fazer um cabelo com muitos fios. Bem detalhado assim. Tem alguns mangás com esse tipo de estilo na verdade. Ou um negócio menos detalhado. Que na verdade eu sou melhor. É melhor para pintar. Sei lá. Depende da pessoa. Tem gente que gosta de um estilo. Tem gente que gosta de outro. Na verdade eu gosto de ver os dois. Mas eu não sei fazer os dois. Na verdade eu não sei fazer nenhum direito. Aquelas. Tem que aprender. Deixa eu fazer mais longo aqui. E... Aqui ele não está tão bom. O formato do rosto eu já vou corrigir. Por que não está tão bom? Porque ele está parecendo muito masculino. Vamos lá. Ok. Um pouquinho mais... Ele fala mais melhor. Está um pouquinho melhor. Mais de qualquer... Estou me enroscando. Espera aí. Está um pouquinho melhor. Certo. Vamos botar... Vou botar a boca mais para baixo assim. Mais exagerado. Uma coisa que... É bom de lembrar também. Os fios de cabelo normalmente saem de um ponto. Quer dizer... Não todos do mesmo ponto, óbvio. Mas... Os tufos normalmente saem... Seguem uma mesma direção. Em alguns pontos. Eu não sou bom com isso. É... Mas eu posso tentar fazer. Por exemplo. Você segue aqui. Faz aqui. É porque esse cabelo não é tão detalhado. Mas por exemplo. Você fazer assim. Entendeu? E seguindo sempre desse ponto do meio. Daí daqui também. Do outro lado. Seguindo o ponto do meio. Fica mais fácil para você manter... Esse... Formato do cabelo. Principalmente quando é o cabelo mais ondulado. Uma coisa assim. E... Para pintar depois. Também fica mais fácil. Teoricamente. Porque... Pintar é difícil. Para mim. Fica mais fácil. Porque você já tem... O formato dos cachos definidos. Cara. Isso está muito estranho. Deixa eu pegar aqui. Ok. Beleza. Bem razoável. Na verdade. Vamos passar para um traço. Preto. Rascunhado. Claro. Fiz uma nova layer. Dá um zoomzinho. Porque fica mais fácil. Ok. Uma coisa é que você não pode ter medo de rabiscar mesmo. Porque você não vai acertar de primeiro o traço. É impossível. Você tem que ser muito bom para conseguir fazer isso. Então, pode ficar insistindo assim. Corrigindo. Dando CTRL Z. Porque no computador você tem essa possibilidade. Muito útil. Aliás. Não deixa nenhum vestígio do seu traço anterior. Não tenha medo de usar o CTRL Z. Não tenha. Mas também não use em excesso. Mentira. Pode usar sim. Ok. Outra coisa que você tem que procurar fazer. Que eu não estou fazendo agora. Não estava fazendo. Tentar se preocupar sempre com. Não se preocupar. Qual é a palavra? Tentar sempre deixar o desenho. De um lado que você consiga fazer os traços. Porque, por exemplo. Cada pessoa consegue fazer um traço melhor. Em uma direção. Por exemplo. Eu só consigo fazer traços. Só consigo não. Eu consigo fazer traços melhores. Assim. Sempre nessas direções. E sempre ficam umas curvinhas mais bonitinhas. Então, sempre tenta deixar o desenho. Nessa posição. Melhor para você. Para você conseguir fazer o traço mais rápido. Menos tremido. Para ficar mais bonito. Para ficar mais bonito seu desenho. Seu traço final. Essa parte do pescoço está mais larga. As duas, na verdade. Fazer a boca aqui. Hum. Aqui como eu não defini muito bem os traços. Eu estou fazendo meio que... Meio que aleatoriamente por cima do cabelo. Vamos continuar aqui. A orelhinha. Fazer o buraquinho da orelha. Que na verdade. Poderia ser menor. Ok. Certo. Aqui saiu errado. Pera aí. Não sei quanto tempo eu já tenho dividido. Deixa eu dar uma checada. 11 minutos já. Eu não quero deixar o negócio muito longo. Eu vou fazer o traço. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Talvez eu possa não. Talvez eu faça a mesma coisa. Só que meio que um speed art comentado. Acho que ficaria melhor na verdade. Porque eu não ia tomar tanto tempo. Fazendo coisas. Tipo. Terminando o traço. Sendo que eu já expliquei mais ou menos como que eu faço. Entende? Deixa eu continuar aqui. Certo. E a speed art. Ela vai mais rápido. Passa por esses passos. Passa por todos os passos. Mas é mais rápido. Então é melhor do que cortar agora. Se eu fosse cortar agora. Não ia valer a pena. Posso acelerar também. Provavelmente eu vou acelerar na gravação. Que vocês vão ficar ouvindo minha voz fina. Ok. Cabelo aqui. Lá. Lá lá. Lá 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 lá. Ok. Pior que eu não sou muito bom em desenhar no computador. Também não sou muito bom em desenhar na mão. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer um tutorial desse. Mas se eu conseguir gravar um vídeo da desenho na mão. Acho que ficaria muito melhor. Eu consigo fazer melhor mesmo na mão. Por mais que eu não tenha Ctrl C. Gente. Ctrl C não. Ctrl V. Não. Ctrl Z. Nossa. Que louco. Talvez eu não precise dos cílios. Mas deixar uma pontinha aqui no olho também fica legal. Deixa eu botar nesse aqui também. Ok. Deixar um pouquinho mais pontudinho. Isso. Yes. Beleza. Beleza. Aham. Oh. Estava esquecendo a sobrancelha. Bem que eu estava notando a ausência de alguma coisa. Fiz uma sobrancelha fina. Já que é uma mulher. Não é verdade. Se fizer uma sobrancelha grossa. Se fizer uma sobrancelha grossa. Vai ficar um bagulho grotesco. Grotesco. Não sei se... É verdade. Na verdade. Eu acho que eu nunca tive coragem de fazer um personagem com uma sobrancelha grossa. Só se eu fiz no passado. E eu não percebi. Deve ficar engraçado, cara. É tipo imaginar uma mulher de monocelha. Eu sei o que vocês imaginaram. Beleza. Vamos. Fazer o olho rápido. Porque já está passando o tempo aqui. Creio eu. Está... O que? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, é? Vamos ver. 14. 14 e 51. Quase. Quase acertei. Ok. Terminar o olho aqui. Eu só vou pintar o olho para ficar mais bonitinho. Fazer assim. O brilho do olho. Como eu não estou pintando. Vai ficar legal definir ele dessa forma. Botar a pupila. E deixar... Espera aí. Pintar a pupila melhor. E é legal quando você chegar nessa parte do olho. Você não deixar ele tão... Sólido assim as cores. Você deixar... Fazer uns tracinhos aqui assim. Para dar meio que um... Shade que chama. Não sei como fala. Não, não é shade. Degrader. Degrader que fala? Acho que é degrader. Vou deixar um degrader na cor. Fica uma transição mais suave do preto para branco. E... Fica mais bonito de ver. Deixa eu terminar aqui o preto. Espero que esteja ficando... Legal. Vamos ver. Ok. Vamos dar o zoom. Aham. Tá. O rosto ficou muito longo. Ok. Vou dar uma corrigida agora. Já era para eu ter visto isso antes, na verdade. Ibecil. Ok. Termino a orelha aqui. Aham. Deixa eu recuperar o rascunho, vai. Vai ser muito melhor. Ok. Não. Não apagar o rascunho, droga. Vou apagar a boca aqui. Aham. Tá aí um erro que eu costumo fazer bastante. Deixar o rosto muito longo. Merda. Ok. Deixa eu virar aqui o desenho. Fica mais fácil de fazer o traço. Aham. Ok. Para cá. Ok. E eu vou trazer esse pescoço um pouco mais para cima, né? Já que eu puxei um pouco a cabeça. Bem. Tá melhor já. Vou dar uma pequena alterada aqui. Aham. Se eu... Deixa eu... É que eu tenho que ver se eu virar de lado. Ele vai ficar estranho. É um bom método para ver se você está fazendo muita cagada. Apertar para virar, né? Tô. Tô fazendo muita cagada. Aqui, principalmente. Deixa eu terminar o desenho assim. É bom ficar virando de lado porque você entende as cagadas que você está fazendo. Por exemplo, eu já não fiz o desenho, já não fiz o rosto de frente. Fiz ele meio virado de lado. E aí, tudo bem. Bem, é isso. É. Eu acho que está bom aqui. Como era bem um rascunho, um negócio bem simples. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Se gostaram do desenho, do método, sei lá. Qualquer coisa. Clique em gostei. Não gostei. Favoritem a animação. Se quiserem continuar acompanhando séries do canal. Não só essas de desenho, mas de games. Se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam de deixar um comentário, uma crítica, elogio, qualquer coisa. Para eu saber o que fazer e o que melhorar. Deixa eu virar aqui. É, agora está bem melhor. Para eu saber o que fazer e o que melhorar. E é isso. Valeu. Falou. Eu esqueci o botão que paga.